Hoje eu vou te ensinar um novo jeito de fazer almoço e janta fácil e delicioso. Comece cortando duas salsichas de frango. Para auxiliar no corte, coloque dois palitos de churrasco ao lado da salsicha. Faça cortes em rodelas finas, mas sem cortar até o final. Faça assim como estou fazendo. Você sabia que o aplicativo Aquela Receita, além da versão Android, agora está disponível para o iPhone e iPad? Então corre lá para os comentários e já coloca para baixar. Após ter feito isso, vire a salsicha ao contrário e corte ao meio. Em seguida, com a ajuda da ponta de um palito de dente, junte as pontas da metade da salsicha uma na outra. Repita esse processo com as demais. Os ingredientes e o modo de fazer essa receita vão estar descritos aqui nos comentários, passo a passo. Agora, em duas tigelas pequenas, separe as gemas e as claras de quatro ovos. Para fazer esse processo, quebre os ovos ao meio, sem deixar a gema cair. E alterne o lado da gema entre as cascas, assim como estou fazendo. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Em uma frigideira grande, em fogo médio para baixo, adicione um fio de azeite. Em seguida, adicione as salsichas que acabamos de preparar. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Com a ajuda de uma colher, acrescente as gemas dos ovos que acabamos de separar no centro de cada salsicha. Para temperar, adicione uma pitada de sal por cima de cada gema e deixe fritar por cerca de 3 minutos. Após ter passado esse tempo, com a ajuda de uma espátula e um garfo, vire as salsichas e deixe fritar por mais 3 minutos. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada e para nós, vai fazer toda a diferença. Feito isso, você já pode apagar o fogo, retirar as salsichas da frigideira e reservar ao lado. Após ter feito isso, pegue as claras dos ovos que separamos e com a ajuda de um fuê ou um garfo, bata bem até que elas comecem a virar clara em neve. Esse é o ponto ideal. Você já pode parar de bater. Na mesma frigideira que fritamos as salsichas e as gemas, em fogo médio para baixo, adicione as claras em neve. Em seguida, corte um pouco de cebolinha a gosto, em pedaços bem pequenos. Corte também 5 tomates cerejas. Faça um corte ao meio e em seguida corte em pedaços menores. Após ter feito isso, adicione a cebolinha por cima das claras. Em seguida, acrescente os tomates que acabamos de cortar. Adicione também 2 colheres de sopa de parmesão ralado. Para temperar, adicione 1 pitada de sal e 1 pitada generosa de pimenta do reino. Para finalizar, tampe a frigideira e deixe cozinhar de 3 a 5 minutos em fogo baixo. Após ter passado esse tempo, destampe a frigideira e dobre o nosso omelete de gemas ao meio. Aquela receita já está pronta. Você já pode servir em um prato bem bonito e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora, eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau!